Meu Coração de Criança Só a lembrança de um vulto feliz de mulher Que passou por meus sonhos sem dizer adeus E fez dos olhos meus um chorar mais sem fim Meu coração vagabundo quer guardar o mundo em mim Meu coração vagabundo quer guardar o mundo em mim Meu coração não se cansa de ter esperança de um dia ser tudo o que quer Meu coração de criança não é só a lembrança de um vulto feliz de mulher Que passou por meus sonhos sem dizer adeus E fez dos olhos meus um chorar mais sem fim Meu coração vagabundo quer guardar o mundo em mim Meu coração vagabundo quer guardar o mundo em mim Música 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 Onde eu nasci passa um rio Que passa um rio que passa no igual sem fim Igual sem fim minha terra passava dentro de mim Passava como se o tempo nada pudesse mudar Passava como se o rio não desaguasse no mar O rio diz água no mar Já tanta coisa aprendi Mas o que é mais meu cantar É isso que eu canto aqui Hoje eu sei que o mundo é grande E o mar de onda se faz Mas nasceu junto com o rio O canto que eu canto mais O rio só chega no mar Depois de andar pelo chão O rio da minha terra Deságua em meu coração Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto